O ângulo central tem a mesma medida do arco que o forma. Então, esse arco de amarelinho aqui vai medir 30 graus. 30 graus, só que como eu estou falando de trigonometria, estou falando de ciclo trigonométrico, esse 30 graus é no sentido negativo, então é menos 30. E eu tenho esse arco M' também, e essa parte destacada de azul seria ele no sentido positivo, de amarelo seria o M' no sentido negativo. Então, M vale menos 30 graus no sentido negativo. Pronto, já tem o arco. Eu sei que a expressão geral de um arco congro, a expressão geral é o valor do arco mais 360 vezes K, ok? Beleza? Então, vamos lá, olha só. Só que aqui o arco é negativo, geralmente a expressão geral ela é escrita com arcos positivos, então não é esse amarelinho que eu vou querer. Eu vou querer a parte de azul. Então, como é que eu transformo um arco que está negativo em positivo? Ó, olhando para o gráfico é bem fácil de entender. Esse arco de azul é daqui até aqui. Se eu ultrapassar essa parte amarela, eu estou ultrapassando quantos graus? 30 graus. E eu chegando bem, aqui eu não vou completar uma volta. Uma volta não seria 360? Então, 360, se eu tirar o amarelo, fica o azul. Então, esse arco azul no sentido positivo, o M, então, no sentido positivo vai ser 360 graus, menos a parte amarela que vale 30 graus. Ué, professor, mas não é menos 30? Não, aqui é módulo, então o arco é sem sinal. Esse arco vale, seria uma volta completa e volta 30. Então, menos 30, 330, porque está girando no sentido positivo. Ok? Beleza? Agora eu vou escrever a expressão geral. Beleza? Então, qual vai ser a expressão geral? Então, a expressão geral vai ser dos arcos côngros de M' vai ser 330 graus mais 360 vezes K. Ok? Beleza? Se, por um acaso, nós quiséssemos saber como é que isso aqui fosse em radiano, é só você pensar, esses arcos, o 330, ele é côngru de qual arco? Do 30 graus, né? Então, ele é simétrico de 30. Quanto que vale 30 em radiano? Então, 30 graus em radiano, isso você já tem que saber já usar isso com frequência, 30 graus em radiano vale π sobre 6. Ou seja, quanto que valeria esse M? Lembra lá do esquema? Então, primeiro quadrante, π sobre 6. Lembra do macetão lá para achar os simétricos? Qual seria o simétrico dele no segundo quadrante? Que seria isso aqui. Simétrico de π sobre 6 no segundo quadrante. Segundo quadrante, lembra? Tira, põe e deixa dobrar menos 1. Então, no segundo quadrante eu tiro. Todos eles é da família do π sobre 6. Então, você já pode até colocar aqui, π sobre 6. O simétrico dele aqui no terceiro quadrante, você pode já até colocar π sobre 6. Olha só, pessoal, deixa eu só voltar aqui. Você já pode colocar aqui π sobre 6, certo? E o simétrico aqui, você também já pode até colocar o π sobre 6. Estou mostrando para vocês de novo como é que eu acho o simétrico. Aí, qual que é a mosquinha? No segundo quadrante, escravo de Jó. Jogava a caixa. Tira, põe, deixa dobrar menos 1. Como que sim, professor? Tira, põe, deixa dobrar menos 1. Você vai olhar para o sobrenome, não é 6? 6 tira quantos? Tira 1, sobra 5. Então, o simétrico dele aqui é 5π sobre 6. Aqui, põe. Põe mais 1. Então, vai ser 7. Então, vai ser 7π sobre 6, né? 7π sobre 6. Aqui, deixa dobrar. Dobro de 6, 12. Menos 1, 11. Então, 11π sobre 6. Então, pronto. Achei o simétrico de 330. Aqui, ó. 330 é o 11π sobre 6, né? Então, como é que ficaria os arcos côngros de M em radiano? Seria... Vou tentar escrever aqui. 11π sobre 6. 360 vale 2π. Geralmente, eu posso escrever assim, ó. 2, pode ser 2π vezes k, ou soa melhor você escrever 2kπ. Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Opa! 2kπ. Beleza? Isso aqui seria esse mesmo arco, só que em radiano. Só para exemplificar. Ok, pessoal? Tranquilos? Então, como ele não pediu se era em radiano ou em graus, deixa tudo em graus mesmo, tranquilo. Ok? Beleza? Vamos para mais um pequeno exercício para completar essa aula aqui e fecharmos. qual seria o próximo exercício. Esse eu não tinha pedido para vocês, mas eu achei interessante fazê-lo. Ele está dizendo assim, ó. Sabendo que α é menor que π sobre 2 e maior que zero, o valor da expressão 7π sobre 2 menos α pertence a qual quadrante? Ué, professor, como assim? Como que eu vou saber? Claro. Dá para você saber quanto é que vale 7π sobre 2, né? 7π sobre 2, ó, transformando em graus é 630 graus. Logo, eu posso falar que 7π sobre 2 menos α é 630 menos α. Então, eu tenho que saber o valor de α para saber qual quadrante. Se você soubesse o valor de α, ficaria mais fácil. Mas, o que eu posso fazer? Ele não deu o valor de α. Ele falou que α pertence a esse intervalo aqui. α é menor que π sobre 2 e maior que zero. Bom, 630, galera, ó. Divide por 360, vai dar 1. E vai sobrar 270. Ele está localizado sobre o eixo Y. Como assim, professor, sobre o eixo Y? Presta atenção aqui, ó. Seria uma volta, 630 seria uma volta completa, mais 270 graus. Uma volta para aqui no A, na origem. 230 graus, ó, aqui vai ser 90, certo? Então, aqui eu tenho 90. Vixe, Marisa, ficou horrível esse 90. Já é horrível, eu consegui deixar mais feio ainda. Deixa eu só melhorar. Sei que alguns já sabem, mas é bom escrever. Aqui vale 90 graus. Aqui vale 180, já está aqui. Então, 90 mais 90, 180 mais 90, 270 graus. Por isso que o ângulo de 630 está sobre o eixo Y. Por quê? 270 graus está exatamente aqui, ó. Em cima do eixo Y. Só trocar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Ó, 270 graus está bem aqui. Em cima do eixo Y. Ok? Menos alfa. Ou seja, se eu pego 270 graus e tiro o alfa, ele vai parar em algum desses quadrantes aqui. Mas, pessoal, olha lá. Lembra que ele falou que alfa é menor que π sobre 2 e maior que zero? π sobre 2 vale quantos graus? 90. Ou seja, o alfa é no máximo 89. Então, 270, se você tirar... Por exemplo, se você tirar 90, vai sobrar 180. Mas, como você não pode tirar 90, porque o alfa é menor que 9, você pode tirar no máximo 89. Que conclusão que nós chegamos, então? Que essa conta vai estar localizada onde? Aqui, ó. No terceiro quadrante. Por quê? 270 tira um número menor que 90, vai dar 180 e alguma coisa. E maior que zero, é claro, né? Se eu tirar um número maior que zero, vamos pegar um. 270 tira um, fica 269, estaria aqui no terceiro quadrante. E 270 tira 89, por exemplo, vai ficar 181, terceiro quadrante. Então, quer dizer que essa expressão, 630 menos alfa, vai estar no terceiro quadrante. Então, 7π sobre 2 menos alfa, está no terceiro quadrante, letra C, de como eu estou aprendendo muito a matemática. Beleza, galera? Então, para finalizar essa segunda aula, segunda aula ficou dividida em duas partes, né? Porque o vídeo deu uma cortadinha, estou com um problema aqui, a internet está oscilando, então acaba cortando os vídeos, mas aí eu vou meter na sequência. Pelos títulos do livro, eu sempre posto na sequência o número das aulas. Beleza? Tranquilo? O professor Marcelo vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Um forte abraço, galera. Fui.